Ora bem-vindos maltinha mais um canal de youtube português mais um gamer português a iniciar a sua atividade bem-vindos a Zero Gaming eu sou o Zero ou o Diogo Aquá como queiram é o meu nick na PSN por isso irão ver em alguns jogos o meu nick como Diogo Aquá o canal iniciou muito depois de eu começar a jogar por isso não voltar a comprar contas novas é uma infelizmente é uma desvantagem da PSN não dar para mudar o nosso nome de apresentação pelo menos eu não sei como é de fazer este canal vai ser no fundo diferente igual dos outros é um bocado assim não vale a pena estar aqui a mentir vai ser dedicado a PS4 maioritariamente possivelmente poderemos trazer a PC em situações futuras mas para já vai ser dedicado a PS4 vamos começar aqui com um jogo amigável entre a Alemanha e o Brasil um jogo com as equipas femininas do FIFA 16 uma das novidades deste ano do FIFA mais tarde vamos ter mais conteúdo com outros jogos como Assassin's Creed Syndicate também Need for Speed Destiny e o novíssimo Star Wars eventualmente poderá existir possibilidade de trazer também Metal Gear veremos o que é que isto irá dar neste momento que eu quero é realmente crescer com o vosso apoio aí de conseguir por isso já o que vocês sabem é esmagar o botão dos likes comentar ouvir dar a vossa opinião mesmo que seja uma opinião negativa critiquem que só assim é que crescemos com as críticas negativas para nos ajudar a crescer e mudar aquilo que possamos estar a fazer mal tal como eu disse vamos fazer um jogo de FIFA com as equipas femininas por isso eu vou jogar com a Alemanha não os Estados Unidos e vou jogar contra a equipa brasileira equipa canarinha do futebol feminino esperemos começar esta nossa campanha da melhor maneira possível com uma vitória vamos ver o que é que vai acontecer a bola vai começar do lado do Brasil esta primeira vez estou realmente a deixar aqui dar todas as animações para este primeiro vídeo em vídeos futuros possivelmente 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 passamos estas intros todas logo para a ação vai então começar vamos ver pois ainda vou pensar sobre isso e ver também a opinião de quem irá assistir estes vídeos o que é que acha se devemos saltar as intros ou não o lançamento não era não foi o melhor o melhor o que eu queria mas foi o melhor que se arranjou para já vamos lá ver ela vai receber aqui a bola pois vai passar certamente para ali ... Ui a Marta olha e iam to ela la dentro um grande cruzamento ali a minha defesa estava simplesmente a dormir e foi um cruzamento para entrada da área Falta! Falta de que? Vai começar esta as faltas fantasmas mas pronto tudo bem Eu ia dizer que foi longe, mas realmente foi perto. Vamos ver só o replay para perceber o quão perto passou a bola da trave. Um bocadinho mais baixo e não sei se a minha guarda-redes apanhava. Opa! Não era para esse lado, era para o outro. As vezes eu acabo por fritar com o Fifa porque simplesmente ele não obedece ao meu comando. Ou pelo menos este Fifa está um bocado diferente do 2000 e de 15, a realidade é mesmo essa. Ui, passo tão mal, era mais para a frente, chuchu. Chuchu. O que é que eu ia meter ali para a rapariga? O que é que me deu a bola? Ia ser depois para rematar a entrada da área de forma perigosa. Só que o Brasil percebeu muito bem a minha intenção. É uma das coisas boas deste Fifa 16. Aí está simplesmente fantástico. Eles estão a perceber bem as movimentações fora de bola. E eu agora mandei literalmente para cima dela. e queria que a minha jogadora passasse. Ali já enrolei... Joga bonito! Ali enrolei um bocadinho e acabei por perder a bola quando estava quando estava na entrada da grande área. Ui, que ela ia traçar os jogadores do Brasil. Não era uma grande cruz, na verdade. Agora, eles podem construir de trás a oposição. Bem, eu estou a levar simplesmente um cheirinho de bola. de toda a equipa brasileira. E sinceramente, não percebi este bolo. Mas pronto, tudo bem. A minha guarda-redes devia estar a dormir. Que isto foi, desculpem-me lá, a sinceridade. Simplesmente o maior franco que eu já vi à face da terra. Mas pronto. É mesmo, altrages. O que foi isto? O meu é tão agajado... Oh, meu Deus. A Cristiano mandou mais coibos. Vai buscá-la. Vai buscá-la a zero. E eu fui, pronto. Um zero. Bem, temos que dar a volta por cima. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Eu estou a cometer muitos erros. E este foi um deles. Estou a ser demasiado óbvio na troca de bola. E como aí está de tal maneira apurada este ano no que toca a movimentações defensivas, o Brasil está... Oh, por amor de Deus. Os jogadores brasileiros estão a apanhar muito rápido aquilo que eu estou a fazer. E eu estou a perder a bola de forma estúpida. Que não tenho outro nome. Vamos lá ver se eu começo a atinar da carola, como eu costumo dizer. Bem, ele foi arrumado de longe. Uma tentativa se calhar de surpreender. Uma tentativa desesperada mesmo. E esta Jennifer Maraçá deve estar completamente maluca. que eu acho que ali foi uma entrada. Epá, por amor de Deus. Ei, atão, atão, é falta. Epá, estou a cometer realmente erros estúpidos e infantis. E isto vai dar o 2-0. Não deu o 2-0 que a minha defesa conseguiu chegar lá rápido. Epá, eu não queria que ele... Jesus, que periga. Estou a levar um baile de bola, malta. Vocês nem estão bem a ver. É que não estão mesmo... Não, estão a ver, estão... Estão a ver que à toa se é completamente dizimado, não é? Se é que me entendo, não é? Estou aqui, tipo, feito urso. Ai, tal, alô, zero. Começas mesmo bem o teu canal de YouTube com uma derrota. Pega lá, pumba. Vai buscá-lo. Eu vou, pronto. Está feito, não é? Aqui é Tamirez. Aqui é Alves. Recupera, recupera. Ui, eu dessas não me importo. Bem, um zero ao intervalo estão a perder com um golo que eles... Epá, não me percebi. Foi um bom golo. Não vou dizer que foi um mau golo, mas... Custa-me perceber como é que sofre aquele golo. Mas pronto, isso é o que se arranja. Vamos lá voltar à partida. Vamos para a segunda parte. Então, aqui vamos com a segunda parte. Epá, sério? Que nervos! Que remate de... Oh, bosta. Bosta. Foi uma bosta. Está muito perto da guarda-redes e a guarda-redes apanhou com facilidade. Com toda a descontração do mundo e agora a minha jogadora dá simplesmente uma cabeçada na bola. Não percebi bem para o ano. É ali falta ser árbitro. É ali falta ser árbitro. Um gol de empurrão. É falta ser árbitro. Ai, Jesus... Não era para essa. É estas coisas que eu às vezes não tenho dificuldade em perceber no FIFA. Marazan agora. Pessoal de apoio ao lado. Aqui está o Taysa. Uh, e que ela entrou ali tipo pés juntos para ir a buscá-la. Aqui está a cruz. Eles colocaram a cruz para o que nós queremos. Vamos lá a equipa. Bem, a verdade é, uma apesar de estar a perder, estou-me a divertir bastante a jogar aqui com as meninas. Como é que ela falhou? Como é que ela falhou? Meus... Como é que ela falhou? Por amor de Deus, isolada, isoladíssima, em frente à guarda-redes. Oh, meu Deus. Assim não dá, velhota. Assim não dá. Mal jogado da minha parte, mais uma vez. Passei de forma demasiado óbvia e por isso perdi logo a bola. Agora o Brasil, 66 minutos. Acho que vai começar a fazer aquilo que eu mais testo neste jogo. Mas até nisso o jogo está engraçado e é uma realidade do futebol. Vão começar a trocar a bola entre elas. Ui, não era para aí. Vão começar a trocar a bola entre elas e jogar só na... Ei, a sério, na base do contra-ataque. Então, meu, mete o pé à bola, miúda. E pronto, 2-0. Estou a enfardar 2-0. Está a correr bem isto. Não haja dúvida. Está a correr espetacularmente bem. Eu vou fazer uma substituição. Vamos ter aqui esta senhora. Bem, 2-0. Andrécinho a marcar. Não está, está, esqueçam de primeira derrota. Espero que isto seja um bom presságio, pelo menos. Começar com uma derrota para... Vencer no objetivo final que é... O canal crescer. Gol! Pega na bola, pega na bola! Bem, golaço ali. Vamos lá, ainda dá para empatar. Vamos lá, vamos lá. No momento já marquei o meu gol de honra. Vamos com calma, vamos construir. Já a construí bem. A jogada do adversário comecei a construí-la muito bem. Ao dar-lhe logo ali a bola sem grande problema. E cá está. O Brasil está a trocar a bola. É das partes que mais me irrita, sinceramente, neste jogo. Bem, metei-me aqui a correr atrás da bola. Mas pronto, faz parte e temos que saber lidar com isso. Mas, sinceramente, às vezes dá-me vontade de partir o comando. Não faço, senão depois tinha que comprar outro e isto está um bocado mal. Quer dizer, eu vou explicar o que aconteceu aqui. Eu não estava à espera que a bola passasse. Estava a carregar já no quadrado para fazer pressão com um segundo jogador. E a verdade é que, pronto, os deu nesta valente borrada, não é? Que vocês viram, ali no ramato. Quando, o que eu queria, sinceramente, era cruzar. Mas, pronto, teve que ser, não é? Conheceu outra vez a mesma coisa aqui. Bem, as minhas jogadoras estão, simplesmente, cansadas. Bem, as minhas jogadoras estão, simplesmente, cansadas. Já são poucas e acabei, novamente, de fazer ali cagada, quando não queria perder a bola. Agora, pressionei, ela meteu fora. Eu vou aproveitar para fazer aqui duas substituições, porque estou, realmente, com a equipa muito cansada. Vou buscar aqui esta senhora, vou trocar esta senhora, ou melhor, vou deixar assim, aqui à frente. E vou meter aqui uma lateral, que não tenho. Mas, vou-me armar em um maluco, e vou buscar aqui, digamos, uma defesa, uma defesa central. Vamos ter uma defesa central, tipo a ala esquerda, o que é sempre bom, não é? É tipo, tentar fazer ovos sem molete, fazer omelete sem ovos, molete sem ovos, ovos sem moletes. É, eu, eu, realmente, hoje estou, tipo, muito junto à guarda-redes. Mas, foi... Pressiona logo, foi o que aconteceu ali. Tem um minuto para marcar um golo. É, 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 é sério, estou, não está a acerar. Não está a acerar. Bem, maltinho, foi o primeiro jogo, uma derrota, nada a fazer. Tal como eu disse, a intenção do canal é divertir-me, eu divirto-me imenso a jogar console, a minha bábula de chegar depois de um dia de trabalho, normalmente os meus dias de trabalho são realmente intensos, e eu divirto-me imenso a fazer isto. Tal como eu disse, vai existir mais conteúdos, vai existir conteúdo de Assassin's Creed Syndicate, vou começar a série aqui convosco no canal, vou começar também com Destiny, normalmente jogo com dois amigalhaços, o Bugas, Milhas e o Acid PT, por isso, esperem também umas jogatanas de Destiny com eles. Vou fazer também Need for Speed, o novo, nobíssimo Need for Speed. De vez em quando FIFA, estou à espera que chegue o Star Wars, também para começar aqui no canal com o novíssimo e aguardado Star Wars, Battlefront, e possivelmente também Metal Gear Solid V. Eu comprei o jogo, foi um dos motivos, digamos, foi o jogo que eu mais queria, e apesar de tudo não tenho de grande tempo de o jogar, porque é um jogo que requer alguma paciência e tempo, e eu não tenho de ter. Possivelmente vou jogá-lo offline, só se realmente houver muita questão, eventualmente de começar a trazer aqui para o canal, é que o faço. Já sabem, malta, likezão, partilhar nas redes sociais com os vossos amigos, like na página do Facebook, para ficarem atentos a todas as últimas notícias do Zero Gaming, partilhar nas vossas redes com os amigos, ajudar o canal a crescer, fazer aquela grande subscrição que é tão necessária, e que tanto nos motiva a continuar. Vá, malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado, e voltámos num próximo vídeo, ok? Eu sou o Zero e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!